Oi meninas, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou compartilhar alguns truques de maquiagem assim bem rapidinho são truques práticos pra make do dia a dia, pra dar aquele up na maquiagem, sabe? eu não tenho muito tempo pra me maquiar e eu tenho certeza que vocês também não tem muito tempo pra fazer uma maquiagem super elaborada mas existem alguns truquezinhos e olha que fazem a diferença, que dão aquele up na maquiagem e eu vou mostrar aqui pra vocês você acordou com aquela olheira monstruosa que tá super se destacando e você quer disfarçar ela mais na sua maquiagem o que fazer? Use um corretivo de tom amarelo, espalhe o corretivo na região da olheira, dando leve batidinhas na pele se você quiser cobrir mais algumas manchinhas também que estão aparentes na sua pele, faça a mesma coisa passe o corretivo amarelo por cima das manchinhas e depois vem com a sua base no seu tom de pele normalmente o seu corretivo cobrindo, né? passando por cima do corretivo amarelo isso vai ajudar a disfarçar as olheiras e as manchas na pele para o blush parecer o mais natural possível, com aquela cara de uma maquiagem assim bem, né? com as bochechas bem coradas evite os tons rosados e escolha o tom terracota e alaranjado aí você usa um pincel bem macio para esfumar o blush nas suas bochechas e conquistar uma maquiagem bem natural sem deixar o blush super marcado esse truque é bem bacana para afinar o nariz e para fazer aquela plástica express na maquiagem você pega um pó num tom acima da sua pele, um pouco mais escuro e esfuma na lateral do seu nariz, de cima para baixo, dos dois lados esfuma bem para não ficar marcado cuidado com o excesso, tira o excesso de pó também para não ficar super escuro e marcado depois de fazer isso, você pega o iluminador e passa bem no meio do seu nariz de cima até a pontinha, você vai ver, esse efeito é muito bacana e para o batom durar mais, escolha sempre o de acabamento mate porque ele tem uma textura bem seca que faz com que os pigmentos fixem mais na pele, no lábio e aí não vai ficar transferindo como batom cremoso mas antes de aplicar o batom mate certifique-se que o seu lábio está hidratado para o batom não craquelar e não ficar com aquelas pelinhas saindo então sempre use um balme ou uma manteiga de cacau antes e aí sim você aplica o batom mate para ficar com aquele bocão maravilhoso na maquiagem e para fechar o último truque é se você quer aumentar a durabilidade da maquiagem e reduzir o brilho da sua pele aplique o pó compacto para selar a maquiagem para finalizar, só um pouquinho gente já ajuda bastante a aumentar a durabilidade da make e também a diminuir o brilho da sua pele e se possível leve um pó compacto também na sua bolsa e vai aplicando conforme você sentir a necessidade quando a sua pele estiver brilhando e aí, o que vocês acharam desses truques? curtiram? coloque em prática e arrase na sua maquiagem eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você curtiu, deixe o seu joinha e se ainda não é inscrito no canal se inscreva para sempre acompanhar os vídeos um beijo e até a próxima um beijo e até a próxima